E ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente falava sobre os bandidos, que os bandidos não estão perdoando aí, nem as escolas. Minha senhora, tá fazendo almoço aí, né? Tá com seu botijão de gás aí? Vai lá e confere se o seu botijão de gás tá lá. Porque atenção, esses bandidos, eles não estão perdoando nem botijão de gás, viu? Presta atenção aqui, para tudo que você tá fazendo agora. Para tudo que você tá fazendo agora. Presta atenção. Então, uma residência foi furtada e os bandidos levaram objetos, roupas, TV e levaram até, meu querido, o botijão de gás. É, o botijão de gás da residência. Vou falar agora com o Jean. Jean já tá por aqui? Jean, boa tarde pra você, meu querido. Seja bem-vindo novamente. Que história é essa aí que em Paranaíba os bandidos não estão perdoando nem botijão de gás? Tá caro botijão de gás, né? É verdade, Rodrigo. Não perdoou nada. E olha, eu preciso dar o botijão de gás hoje. Mas não foi só o botijão de gás que levaram dessa residência. Aproveitando que a vítima estava ausente, tinha sido sentada aí, estava fora da cidade. Esses indivíduos entraram no imóvel e levaram o que pôde. De acordo com a ocorrência que apareceu a delegacia por volta das 17h40 de ontem, a vítima é de 75 anos. Os idosos de 75 anos informando que é proprietário de uma residência que é localizada no bairro aqui conhecido como Santa Lúcia. Mas, atualmente, ele está residindo na cidade de Periquito, estado de São Paulo. Por esse motivo, deixou o imóvel fechado, a casa fechada aí por um período de mais de um mês. Ao retornar na data de ontem, ele deparou com a porta do imóvel arrombada. A porta da casa estava arrombada, toda revirada, interior. Constatando que foram levados uma TV, dessas de tubo, TV estilo antigo ainda, de tubo. Dois motores de geladeira. Três colchões. Diversas roupas, peças de roupas. Também roupas de cama, como cobertas, cobertores, lençóis. E um botijão de gás, diversas ferramentas e ainda uma desnatadeira antiga. Antigamente, usavam essa máquina para desnatar leite. Então, levaram também até essa desnatadeira. Fizeram limpa na casa. Aproveitaram que a vítima estava ausente e fizeram limpa. A gente até imagina que eles podem ter dado mais de uma viagem para levar todos esses materiais. O caso é que, constatando o furto, a vítima procurou a delegacia, registrou o fato da polícia, que agora já investiga aí para chegar até os autores desse furto. Até, Rodrigo, as autoridades indicam, sugerem que, quando você vai ausentar no imóvel um tempo maior, se o tempo é longo, deixe alguém de confiança, porque não vai deixar qualquer um também, mas deixe alguém de confiança responsável pela casa, que vai lá, hora ou outra acende uma luz, apaga a luz, molha ali as plantas. Então, deixa esse ar de presença, de pessoas na casa, porque, com certeza, esses indivíduos aí, eles soldaram. Eles não foram chegando, entrando e levando. Eles ficaram observando, constataram que a casa estava vazia, e não é aqui que nós vamos. E levaram aí, fizeram limpa nessa residência aqui em Paranaíba. E levaram aí, fizeram limpa nessa residência aqui em Paranaíba.